Como é, maldinha do Aço? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem e está sempre tudo a correr. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um triângulo do meu cup, como vocês podem ver, que está completamente já todo aniquilado. Olhem aqui estas, já vê se eu não me sujo, aqui estas borrachas completamente todas aniquiladas. E, resumindo, estamos a muito pouco tempo do track day. Eu tenho o cup lá na DRP, lá no Nelson da DRP, a dar aqueles ajustes sempre, como eu não uso o cup muito no dia-a-dia, acabo por, de track day para track day, deixar lá nele, para ele dar sempre uns ajustes, ver melhor os níveis, travagens, etc. Que, cá em pista, convém dar sempre de olho. E ele disse-me, meu amigo, tu tens os triângulos todos afanados, meu, isto está tudo marado, borrachas todas desgastadas, isto está tudo maluco, precisamos dos novos. Eu tenho aqui o outro, aqui atrás, mas apenas vos mostro um, porque é igual. Estou todo sujo já. E, pedi da AutoParts, aí a malta que diz, ah, AutoParts anda a demorar muito, pá, AutoParts cada vez vende mais. E eles não demoram muito. Por exemplo, eu pedi esta encomenda ontem, e chegou hoje. Eu já vos digo quanto é que foi, e eu mandei vir aqui os meus triângulos novos. Estou aqui a fazer o unboxing, aqui, muito rápido para vocês verem, porque eu vou agora daqui, vou entregar já isto ao Nelson, para ele montar, para a gente ter o cup pronto, a tempo. Ora, aqui estão os meus triângulos novos, vou-vos mostrar, eles são da Monroy, ó, da Monroy, eu vou-vos mostrar, aqui um deles, porque o outro é igualzinho, eu vou mudar os dois, porque estão os dois afanados, mas convém, quando se muda um, também convém mudar o outro. Aqui temos as borrachinhas todas novas, isto não mexe assim à toa, como aquela, ó, tudo fixo. Aqui, a borrachinha nova, isto, aqui há maneira, ó, há maneira, tudo bem preso, tudo borrachinha nova, resumindo, não tem, eu já estou todo sujo, não tem nada a ver, sai daqui, sai daqui, com esta desgraça, que isto já roda por tudo o que é sítio, cai areia, cai nhanha, cai tudo. Resumindo, mais uma vez, eu já disse resumindo, três ou quatro vezes, sai este velho, e entra este novinho, da Monroy, e quanto é que isto foi? Perguntam vocês. Ora aqui, cada triângulo foi 74,39€, lembrando, são da Monroy, são bons, são porreritos, e, para provar que são bons, vamos já dar brita neles no próximo track day. Portanto, eu agora vou correr ao Nelson, primeiro vou-lhe lavar as mãos, que não cago o volante todo, vou correr ao Nelson, vou-lhe lavar os triângulos, ele vai tentar despachar o carro, depois ainda tenho que alinhar direções, essas coisas todas, mas, vamos, vamos parar, se eu for para o track day, mesmo que a direção torta, eu quero lá saber, vai a fundo, vai malta, fica por aí, o material da Autopart, minha loja, que não me falha, não me falhou no GT, não me está a falhar no cup, no meu toled, não me tem falhado, em nada, se não falha comigo, também não falha com vocês, pode demorar mais um ou outro dia, se as peças não houverem esse toque, mas, a venda esse toque foi o caso, agora, eu pedi ontem, e chegou hoje, então, fica bem, grande abraço, na descrição, minhas redes sociais, Patreon, Paypal, plataformas de ajuda, o Instagram, essas coisas todas, eu estou a falar a despachar, porque tenho que levar isto para o Nelson, e eu quero acabar o cup e ir dar gás, até estou cansado, GÁS!